Talvez por isso, mas não parece razoável, nos alimentem exclusivamente de preocupações da guerra, umas baseadas na gravidade real da situação. E, sem dúvida, legítimas, outras filhas apenas do desvairo de fantasias sobre a incitadas. Muito antes do início da Segunda Guerra Mundial, Salazar deixou claras as diferenças ideológicas em relação às potências do eixo. Embora Salazar reconhecesse a sua admiração pelo doce italiano, Benito Mussolini, de quem conservava uma fotografia na sua secretária, Salazar, como católico, esclareceu que o Estado Novo obedecia a limitações de ordem moral, que tornavam as leis portuguesas menos severas, os costumes menos policiados e o Estado menos absoluto. Segundo Salazar, a violência fascista não se adaptava à brandura de costumes portugueses. Salazar distanciou-se daquilo que chamou de cesarismo pagão e apelidou Mussolini de oportunista, produto de um país de cesares e maquiavel. Quanto a Hitler, Salazar, como católico, reprovava o seu paganismo e raciava os seus impulsos imperialistas e de expansão territorial. Em 1934, num discurso oficial, Salazar afirmou que Portugal não se fez ou unificou nos tempos modernos, nem tomou a sua forma com o ideal pagão e anti-humano de deificar uma raça ou um império. Quando questionado por António Ferro, como vê Hitler, Salazar respondeu, a Europa deve do grande serviço de ter recuado, com assombrosa energia e com empolgantes músculos as fronteiras do comunismo. Receio apenas que ele vá longe de mais, no campo económico e social. E conversando com um diplomata romeno, que considerou Adolf Hitler um selvagem sem cultura, Salazar não o seguiu em tal juízo. Deitei água na fervura, apesar de tudo, Hitler era um gênio político, tendo realizado uma obra colossal. Contudo, nos discursos que proferiu, Salazar procurou sistematicamente diferenciar o seu Estado novo do tutelitarismo, criticando o facto de, na Alemanha e na Itália, o Estado ter em si mesmo o seu fim e a sua razão de ser. Segundo Samuel Owar, embaixador britânico em Madrid, durante a guerra, Salazar era um grande pensador, que detestava Hitler e toda a sua obra, dado que o seu Estado corporativo era fundamentalmente diferente do Estado concebido pelo nazismo ou o fascismo. Tínhamos confiança. Segundo o pensamento de Salazar, uma vitória alemã seria um desastre para o Estado de Direito e para países periféricos, agrícolas, como Portugal. A aversão de Salazar ao regime nazi na Alemanha e suas ambições imperiais foi apenas temperada pela sua visão do reichen alemão com baluarte contra a disseminação do comunismo vindo da União Soviética. Salazar tinha favorecido a causa nacionalista espanhola por receio de uma invasão comunista de Portugal, mas estava desconfortável com a perspectiva de um governo espanhol reforçado por fortes laços com as potências do eixo. A política de neutralidade de Salazar para Portugal na Segunda Guerra Mundial incluía um componente estratégico. O país ainda mantinha territórios ultramarinos que Portugal não podia defender de ataques militares. Qualquer alinhamento com o eixo teria levado Portugal a entrar em conflito com a Grã-Bretanha, provavelmente resultando na perda de suas colónias. Por outro lado, o alinhamento com a Grã-Bretanha colocaria em risco a segurança de Portugal no continente. Em 1 de setembro de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, o governo português anunciou que a aliança anglo-portuguesa, desde 60 anos, permaneceu intacta, mas que desde que os britânicos não procuraram ajuda portuguesa, Portugal ficou livre para permanecer neutro no país. Em 1 Eide-Mamoire, de 5 de setembro de 1939, o governo britânico confirmou o entendimento. Um dos pilares da política de neutralidade de Salazar é a criação, junto com a Espanha, de um bloco ibérico neutro. Este bloco começa a ser desenhado ainda antes da guerra, quando, a 20 de setembro de 1938, o embaixador de Portugal em Espanha, Pedro Teutónico Pereira, preocupado com as simpatias da Espanha franquista para com a Alemanha e a Itália, envia um telegrama a Salazar, sugerindo-lhe que se celebrasse um pacto de não-agressão com o país vizinho. Após longas negociações, a 17 de março de 1939, é assinada em Lisboa o Tratado Luso-Espanhol de Amizade e Não-Agressão, também denominado Pacto Ibérico. Mais tarde, em 5 de julho de 1940, após a capitulação da França e com os tanques alemães nos Pirineus, e numa altura em que alguns ministros de Franco aventavam a hipótese da Espanha poder vir a entrar na guerra, pelo lado do eixo, e ocupar Portugal, Salazar envia instruções para um embaixador de Portugal em Madrid, no sentido de se poder levar um pouco mais longe o Tratado de Amizade e Não-Agressão com a Espanha. Na sequência de esforços diplomáticos desenvolvidos por Portugal, a 29 de julho de 1940, é assinada em Lisboa o Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade e Não-Agressão entre Portugal e Espanha, reiterando a neutralidade peninsular. Com este tratado assim reforçado, os dois países que se encontravam ideologicamente em campos opostos, a Espanha como simpatizante da Itália e da Alemanha, e Portugal como simpatizante da Grã-Bretanha, conseguem encontrar uma fórmula de manter a sua neutralidade na guerra. No caso de Portugal, o tratado também funcionou como um travão para aqueles que em Espanha aventavam a hipótese de Espanha ocupar Portugal, como era o caso do ministro dos Assuntos Exteriores Espanhol e cunhado de Franco, Ramon Serrano Suner. Este feito de Salazar e do embaixador Teutónio Pereira na manutenção de um bloco ibérico neutro é reconhecido pelos aliados e é objeto de copiosos elogios por parte de Carlton Aysse, o historiador e embaixador americano em Madrid, durante a guerra, no seu livro War Team Mission in Espanha, 1942-1945, e por parte do embaixador britânico Samuel O'Aren, no seu livro Ambassador on Special Mission. Em 1940, a Life considerou Salazar como o maior português, desde Henrico o Navegador, e o melhor ditador de sempre, um dirigente benevolente de um povo que é apresentado como trabalhador e apático, bebendo vinho muito bom e barato, noite dentro, enquanto houve o falho. Os britânicos não escondem as suas simpatias pelo regime de Salazar, e informam-lhe que a Universidade de Oxford tinha decidido conferir-lhe o grau de doutor honoris causa. O historiador Felipe de Menezes comenta que Oxford passou um cheque em branco à máquina de propaganda do regime. Passado pouco tempo, Winston Churchill escreve a Salazar, felicitando-o pela sua capacidade de manter Portugal fora da guerra, acrescentando que, tal como em muitas outras ocasiões, ao longo dos muitos séculos da Aliança Anglo-Portuguesa, os interesses britânicos e portugueses são idênticos nesta questão vital. Em visita à Lisboa, o diplomata britânico, Sir Jorge Rendell, que havia estado em Lisboa durante a Primeira Guerra Mundial, faz um balanço entre o Portugal das duas guerras, e afirma que tinha sido bem mais difícil lidar com o Portugal aliado da Primeira Guerra Mundial do que com o Portugal hordeiro e neutro do professor Salazar. Talvez por isso, mas não parece razoável, nos alimentem exclusivamente preocupações da guerra, umas baseadas na gravidade real da situação. Tínhamos confiança! Em 1941, o Japão invade Timor-Leste e ocupa as ilhas de Lapa, São João e Montanha, pertencentes à República da China, e divida a administração com o governo português de Macau. As ilhas voltariam após o fim da guerra à soberania chinesa. Em Timor, ocorrem os únicos combates em que participam forças portuguesas durante a guerra. Apesar de nunca se estabelecer formalmente o estado de guerra entre Portugal e o Japão, militares e voluntários civis portugueses combatem ao lado das tropas australianas e holandesas contra os invasores japoneses. Na Austrália, é inclusive formada a primeira unidade militar paraquedista portuguesa, que é lançada na retaguarda das linhas japonesas, para realizar operações de guerrilha contra os invasores, não sendo de excluir a possibilidade de as relações diplomáticas entre Portugal e o Japão obrigarem por vez ao abastecimento de alguns produtos, às tropas japonesas com medicamentos e correspondência ao material médico por intermédio da Cruz Vermelha. Em novembro de 1943, o embaixador britânico em Lisboa, Sir Ronald Campbell, escrevia, parafraseando Salazar, que a estrita neutralidade era o preço que os aliados pagavam por benefícios estratégicos, advindos da neutralidade de Portugal, e que se a neutralidade, em vez de ter sido rigorosa, tivesse sido mais benevolente, a favor da Grã-Bretanha, a Espanha inevitavelmente ter-se lançado de corpo e alma nos braços da Alemanha, e se isso tivesse acontecido, a península teria sido ocupada, seguindo-se a ocupação do norte de África e o curso da guerra teria sido alterado para a vantagem do eixo. A manutenção da neutralidade portuguesa nem sempre foi bem aceita pelas duas partes da contenda, tendo a questão do Wolframio, se de particular delicadeza. Nos primeiros anos da guerra, Salazar estava convencido que caso não vendesse Wolframio aos alemães, estes viriam buscá-lo pela força e, por outro lado, Portugal necessitava desesperadamente de importar da Alemanha fertilizantes agrícolas e aço, mercadorias que os aliados não estavam em condições de vender a Portugal. Com o ano de 1944, Londres intensifica as pressões para que Portugal pare de vender à Alemanha o Wolframio, que Portugal também vendia à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Quando a pressão sobre Portugal se torna insustentável, e não obstante Salazar ter, por indigno, ceder a uma pressão exterior, e considerando uma violação da neutralidade vender Wolframio apenas a um dos lados belirigentes, Salazar aceita o pedido dos britânicos em nome da aliança, mas por virtude da neutralidade opta pela suspensão das vendas a ambos os lados da contenda, prescindindo assim de uma importante fonte de receita para os cofres do Estado. Salazar, segundo Kei, não era o tipo de homem para oportunicamente saltar para o lado vencedor e, por uma questão de princípio, manteve a neutralidade portuguesa até o último dia da guerra. Hugo Kei observa que a sua abordagem geral foi tentar atender ambos os lados do conflito, em proporções consistentes com a sua alegação de neutralidade. Esta obsessão de Salazar pela estrita neutralidade leva a que até cheiro de Sampaio, secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seguindo as praxes diplomáticas para falecimentos de chefes de Estado com os quais Portugal mantinha relações diplomáticas. Após o suicídio de Hitler, mandou colocar as bandeiras portuguesas a meia haste durante três dias, o único país do mundo que o fez. O luto provocou uma onda de protestos internacionais e grande escândalo interno, escreve o historiador Fernando Rosas. Passados oito dias do luto nacional, Salazar ordenou que não se fizessem mais referências públicas ao assunto. Contudo, de acordo com a historiadora Iriane Pimentel, Salazar não era um pro-nazi, era mais um conservador católico, e o seu regime não teve a componente racista e anti-semite. Salazar não era um pro-nazi, era mais um pro-nazi, era mais um pro-nazi, era mais um pro-nazi. ... Tínhamos confiança. Na sequência destes acontecimentos, Teixeira do Sampaio apresentou um pedido de demissão a Salazar. Imperturbável, Salazar responde-lhe com uma nota curta contendo um provérbio, hora a hora, Deus melhora. Por forma a manter a neutralidade portuguesa e poupar Portugal aos horrores da guerra, Salazar viu-se obrigado, ao longo da guerra, a envolver-se em aturadas negociações políticas, militares e económicas, o que lhe exigia um enorme esforço físico, sendo visíveis os sinais de envelhecimento no seu aspecto, quando a guerra se aproximou do seu final. Historicamente, as ilhas atlânticas sempre foram geograficamente vitais para o domínio do Oceano Atlântico, e com o advento da aviação, essa importância aumentou. Perante a possibilidade de uma invasão alemã, o governo de Salazar planeia fazer uma retirada estratégica, instalar-se nos Açores e aí garantir a soberania portuguesa. Entre o final de 1940 e meio de 1941, o governo português mobilizou reforços significativos do continente e também das forças locais, a fim de aumentar os efetivos de defesa nos Açores. A partir de maio, Salazar começou a enviar militares em massa para os Açores. Em 1943, a navegação no Atlântico Central estava ameaçada pelo boatos alemães, que estavam bem presentes na zona dos Açores e afondavam muitos dos navios aliados, principalmente os que iam em direção ao norte de África e à Itália. Na Cimeira de Tridão, em maio de 1943, que reuniu em Washington, Roosevelt, Churchill e os chefes militares dos dois países, foi decidida a invasão dos Açores. Com os Açores cada vez mais importantes, o presidente Roosevelt ordena que seja preparada a Operação Alacriti, cujo principal objetivo era a ocupação dos Açores por razões estratégicas. A operação não chega a ser executada porque o embaixador britânico em Lisboa, Ronald Campbell, juntamente com António Eden, convence Churchill e Roosevelt a optarem pela via diplomática. A opção defendida por Ronald Campbell acaba por triunfar. A Inglaterra invoca a Aliança Luso-Britânica e Salazar concede o estabelecimento das bases militares britânicas, mas não americanas, nos Açores. Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos com o Acordo Luso-Britânico de 1943, uma vez que este não previa a possibilidade de as forças norte-americanas terem acesso direto à base inglesa. As negociações entre Portugal e os Estados Unidos para a concessão de facilidades nos Açores foram longas e complexas, demorando praticamente um ano a concluir. Inicialmente conduzidas pelo jovem Charles G. da Ferres em Lisboa, Jorge Kenan, o acordo final entre os dois governos seria assinado a 28 de novembro de 1944 por Salazar e pelo embaixador Henri Norweb. Portugal concedia aos Estados Unidos a utilização sem restrições da base aérea de Santa Maria. Salazar negocia como contrapartida o fornecimento de armamento. Poderia a Alemanha vir a atacar Portugal e a garantia da restituição da soberania portuguesa a Timor no fim da guerra. Timor tinha sido invadido pelos aliados neerlandeses e australianos, invocando necessidades defensivas e, posteriormente, pelos japoneses. Salazar também conseguiu por parte dos Estados Unidos o compromisso formal de respeitarem a soberania portuguesa em todas as colônias portuguesas. Salazar sempre se manifestou contra o antissemitismo nazi. Em 1937 publicou uma compilação de textos, Como se levanta um Estado, onde criticou os fundamentos das leis de Norumberga e considerou lamentável que o nacionalismo alemão estivesse vincado por características raciais. E em 1938 saia em defesa dos judeus portugueses, dando instruções à embaixada na Alemanha para que os interesses dos judeus portugueses sejam defendidos com diplomacia, mas com muita firmeza. A política de Salazar desde o início das perseguições aos judeus na Alemanha foi a de autorizar a sua entrada desde que pudesse deixar o país rapidamente, ou seja, uma política de trânsito para outros países, principalmente o de Estados Unidos e o Brasil. Isto não era devido ao facto de eles serem judeus, mas de serem potenciais motivos de tensão com a Alemanha, que Salazar temia ao serem agitadores políticos e subversivos. No que toca aos judeus portugueses, a política de imigração seletiva que Portugal aplicou aos judeus não afetou a situação nem os estatutos dos judeus sufarditas, ou dos imigrantes askenazitas da Europa Oriental, que constituíam a comunidade israelita de Lisboa. Os judeus que possuíam nacionalidade portuguesa eram tratados de forma igual a todos os outros cidadãos. Com o início da guerra, e não obstante a fiscalização e o rigor nas fronteiras, serem cada vez mais apertados, todas estas medidas acabariam por falhar amplamente, já que às entradas clandestinas, juntar-se-iam a falsificação de documentos e as falsas declarações. Para por cobro aos procedimentos irregulares que na EPA se verificavam em muitas das embaixadas portuguesas, Salazar assina a circular número 14 do MNE, distribuída a 11 de novembro de 1939, que obrigava os serviços consulares a consultar a PVDE e o ministério antes de concederem vistos. Por outro lado, a partir de 1940, os pedidos de vistos dos consulados passariam a ser indeferidos a polacos, apátridas, russos, judeus, checos, ex-almães, holandeses, a belgas em idade militar e ainda àqueles que pretendessem trabalhar em Portugal. A circular 14 afirmava explicitamente que não tinha qualquer intenção de obstruir ou atrasar a concessão de vistos a passageiros em trânsito para outros países, utilizando Lisboa como ponto de embarque. Ou seja, os consulados ficavam autorizados a conceder com autonomia vistos para Portugal, em todos aqueles casos em que o passageiro demonstrasse ter um bilhete de saída do território português, bem como um visto de entrada no país do destino. Esta circular 14 tem sido muito criticada, sobretudo por aqueles que querem atacar o Estado de novo, mas é justo que se diga que as regras estabelecidas por esta circular eram bem menos restritivas que a de outros países, como é o caso da Suécia, Suíça, Estados Unidos, etc. e Canadá, e o caso mais extremo da Grã-Bretanha, que logo a seguir à declaração de guerra, cancelou por completa concessão de vistos com receio da entrada de inimigos infiltrados. Portugal, para tal, como os outros países tentavam proteger-se das entradas indiscriminadas de eventuais agitadores políticos, criminosos, apátridas, etc. Por outro lado, como escreve Abraham Milagro, Portugal, país pobre, não tinha condições de receber ordens de refugiados. Contrariando as instruções de Salazar, Aristides de Sousa Mendes, consul português em Bordeus, concedeu vistos em grande número, diz que a 30 mil, mas segundo Abraham Milagro, historiador de Yad Hashem, num estúdio publicado em 1999, pelo Shoah Resource Center, International School for Holocaust Study, a diferença entre o mito dos 30 mil e a realidade é grande. O MNE só se dá verdadeiramente conta da desobediência de Sousa Mendes, no dia 20 de junho, quando é surpreendido por uma nota enviada pela Embaixada Britânica, que se aqueixa de que o consul português está a proceder à passagem de vistos fora do horário de expediente, para poder receber mais emolumentos, e que adicionalmente estava a exigir uma contribuição indevida para um fundo de caridade. Não era a primeira vez que Aristides era acusado de estar a exigir indevidamente contribuições para fundos de caridade a troco de serviços consulados. Tal já havia ocorrido em 1923, quando o consul se encontrava em São Francisco. A desobediência de Sousa Mendes também inclui o crime de falsificação de documentos para o casal lanchemburguês, Migny, em maio de 1940, quando o exército francês ainda resistia heroicamente à invasão alemã. Paulo Migny está em idade militar e quer fugir da mobilização para o exército lambuche dos hamburgueses. Sousa Mendes conhece a mulher e quer ajudá-la. Decide então falsificar os documentos e fazer Paulo passar por cidadão português. O que lhe permitirá, iludindo as autoridades fronteiriças francesas, escapar à mobilização. Nesta altura Aristides arriscou-se bastante. A falsificação de documentos é um crime grave, punível com pena de prisão. O facto de Aristides ser funcionário público constituiu uma agravante. Mais tarde, no processo disciplinar que lhe é movido, a acusação decide desviar o olhar deste incidente, poupando Sousa Mendes a uma condenação certa, considerando-o um caso fora do âmbito das competências do MNE, ou seja, um caso de polícia e justiça. Em muitos artigos de jornais tem vindo a ser publicado que Sousa Mendes com 14 filhos para sustentarem, foi expulso da carreira e privado da sua reforma, vindo a morrer na miséria. No entanto, em 1940, os 12 filhos, vivos, de Aristides, já eram na sua maioria adultos, apenas 4 ainda eram menores. destes 4, 3 eram legítimos e o 4º, a futura Marie Rose, ainda se encontrava no vento de André Cibial, a amante francesa de Sousa Mendes. Na verdade, Aristides Sousa Mendes pôde usufruir até à sua morte em 1954, de um salário completo de consul de primeira classe, 1.593,30 centavos, mensais, muito acima da média nacional da época, o que dificilmente se poderá considerar miséria. Rui Afonso, um dos biógrafos de Aristides, chama-nos mesmo a atenção para o facto de que, embora o salário de Aristides não pudesse ser considerado principesco, a verdade é que, na época, correspondia ao triplo do salário de um professor. As provas de que Aristides sempre recebeu o seu salário de consul até ao fim dos seus dias podem ser hoje encontrados online no site do Ministério das Finanças, que disponibiliza o registro de todos os pagamentos feitos a Aristides ao longo de toda a sua carreira. Também nos arquivos de ordem dos advogados existe uma carta assinada pelo próprio Sousa Mendes, em que ele mesmo refere estar a oferir um vencimento de vencimento de aposentação de 1595 escudos e 30 centavos. Podem assim concluir-se que não foi o estado novo a origem das dificuldades financeiras que Sousa Mendes atravessou. Uma explicação para as dificuldades financeiras vividas por Sousa Mendes no final da sua carreira pode ser encontrada no livro do seu biógrafo, José Alain Faraglón. Este jornalista do Le Monde explica que Sousa Mendes nunca soube gerir orçamentos e sempre achou que gerir orçamentos era pouco próprio da sua condição de aristocrata. Sousa Mendes gastava sem olhar a custos, tendo chegado ao ponto de, ainda consul, com mais de 10 filhos para sustentar, ter feito obras milagómonas na sua mansão em Cabanas do Viriato. Por outro lado, a amante francesa de Sousa Mendes que o acompanhou desde os tempos de Bordeus até ao fim dos seus dias era ainda mais perdulária que Sousa Mendes. O caso de desobediência de Aristides Sousa Mendes está longe de ser único entre diplomatas e funcionários consulares portugueses. A passagem de vistos em desobediência à Circular 14 foi generalizada e foi praticada por diplomatas e consulos portugueses de todos os quadrantes políticos. Tais foram, por exemplo, os casos de Veiga Simões, embaixador em Berlim e do consul honorário em Milão, Giuseppe Agenor, Magno e do consul em Génova, Alfredo Casanova. Salazar também permitiu que muitas organizações sionistas de apoio a estes judeus se estabelecessem e operassem em Portugal. É impossível calcular com exatidão o número de refugiados que puderam beneficiar da neutralidade e hospitalidade de Portugal. Mas os números são impressionantes. As estimativas vão desde 100 mil até 1 milhão, notável para um país cuja população rondava os 6 milhão. menos mediáticos mas heroicos são os casos ocorridos em Budapeste em 1944, ano da invasão da Húngara pelas tropas alemãs. Dois diplomatas portugueses com a anuência de Salazar, Sampaio Garrido, ministro pleno e potenciário em Budapeste, sensibilizado com os perigos que os judeus corriam no território húngaro após a invasão alemã. Concediu asilo diplomático a judeus na Embaixada portuguesa. Concedeu passaportes provisórios e vistos coletivos. A Embaixada é entretanto atacada pela Gestapo e Sampaio Garrido por precaução é aconselhada a refugiar-se na Suíça. Assume então as funções Carlos de Listeixeira Branquinho que correndo o perigo de vida continua a auxiliar refugiados judeus. Estima-se que Teixeira Branquinho e Sampaio Garrido tenham salvado mais de mil judeus dos campos de extrimínio nazis. Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho nunca tiveram a projeção mediática de Aristides provavelmente porque foram apoiados por Salazar e não teriam qualquer utilidade política no ataque ao Estado Novo. Sampaio Garrido recebeu a título posto a medalha de Justo entre as Nações pela sua ação de proteção e salvamento de judeus húngaros. A distinção foi decidida em 2 de fevereiro de 2010 pelo Yad Yashem Autoridade Nacional para a Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto criada em 1953 pelo Estado de Israel. A posição da neutralidade de Portugal e a consequente abertura dos canais diplomáticos e comerciais com ambas as partes beligerentes a balança comercial portuguesa manteve saldo positivo durante boa parte do conflito nomeadamente nos anos de 1941 1942 e 1943. Nestes anos as exportações ultrapassaram as importações facto que não se verificava desde dezenas de anos. Esta hábil gestão de neutralidade trouxe no final da guerra os benefícios da paz sem ter de pagar o preço da guerra. Portugal foi uma das poucas zonas de paz no mundo a ferro e fogo serviu de refúgio a muitas pessoas de várias proveniências. Um desses refugiados foi o arménio Caolus de Gulbenkian que permaneceu no país tendo legado uma das mais importantes instituições ao serviço da cultura em Portugal. Esta situação económica conseguiu também atenuar os problemas provocados pela guerra civil espanhola 1936-1939 e pela própria segunda guerra mundial que trouxeram problemas de escassez de géneros. Portugal era dificitário quanto a alimentos e a inflação que disparou. Em Portugal embora alguns apontassem méritos a Salazar no que respeita à reorganização financeira à restauração económica e à defesa da paz muitos entenderam que tinha chegado a oportunidade de mudança política. Não obstante de Portugal ser oficialmente neutro na segunda guerra mundial cerca de 150 a 300 voluntários portugueses combateram o comunismo lutando ao lado da Alemanha eixo no conflito com a União Soviética. A maioria ingressou como voluntária na divisão azul que ingressou no conflito na frente de leste entre 1942 e 1943 sobretudo no cerco de Leningrado. Também se alistaram na divisão azul voluntários russos franceses italianos belgas argentinos cubanos etc. .